Eu fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogão no chão Com os cabelos enfumaçados E quando rompe a estrela d'alba Aquenta a chaleira já no clarear o dia O meu pingo de arreio relixar na estrelaria Enquanto uma saracura vai cantando em polerada Eu me escuto no todo soro E lá no tequete relixar o pato todinho Na boca da noite me parece um zorrilho Vem me já perto de casa pra indicar com a cachorrada E no acalma de pelego me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Acuando no baiandal Eu me criei chucu e bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal E quando rompe a estrela d'alba Aquenta a chaleira já no clarear o dia O meu pingo de arreio relixar na estrelaria Enquanto uma saracura vai cantando em polerada Eu me escuto no todo soro Lá no tequete relixar o pato todinho Na boca da noite me parece um zorrilho Vem me já perto de casa pra indicar com a cachorrada Reformando o alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos rodeadas de calor E no meu mango dou um estalo E sigo minha campeirada Vá perdi, desressabiada Voa e me espanta o cavalo E quando rompe a estrela d'alba Aquenta a chaleira já no clarear o dia O meu pingo de arreio relixar na estrelaria Enquanto uma saracura vai cantando em polerada Eu me escuto no todo soro Lá no tequete relixar o pato todinho E na boca da noite me parece um zorrilho Vem me já perto de casa pra indicar com a cachorrada É o chacão mais gostoso do Brasil, não é? Tu sabia nas pitangas E bem na costa da sanga Merra, vaca e o bezerro No barulho do cincenro Eu encontro os bois de canga E quando rompe a estrela d'alba Aquenta a chaleira já no clarear o dia O meu pingo de arreio relixar na estrelaria Enquanto uma saracura vai cantando em polerada Eu me escuto no todo soro Lá no tequete relixar o pato todinho Na boca da noite me parece um zorrilho Vem me já perto de casa pra indicar com a cachorrada Eu sou a Floreira Esse é doidão, hein? Ele tá doido, hein? Quem quis beber hoje, será, hein? Será que tomou foi campar? Vou achar, hein? Ó o cantinho que tá Ele tá doido Tem mais negócio que não vai somar, hein? Aê, rapaz!